O proprietário de uma granja localizada na Rua do Cruzeiro, no centro da cidade de Picos, foi vítima de latrocínio. Edilson Gonçalo de Oliveira foi alvejado por dois disparos por uma dupla de assaltantes. Os tiros atingiram o peito e a boca da vítima. A vítima foi socorrida com vida, mas veio a óbito quando deu entrada no Hospital Regional Justino Luz. Segundo a Polícia Civil, as imagens de segurança instaladas nos estabelecimentos próximos ao local do crime foram recolhidas para auxiliar na identificação da dupla. Duas pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram conduzidas à central de flagrantes. Foram submetidos ao autorreconhecimento, mas não foram reconhecidos por parentes das vítimas. Polícias civis e militares ainda estão em campo em busca dos suspeitos do crime.